Cada episódio foi filmado em frente a uma plateia ao vivo o episódio final da série, intitulado The Last One, foi assistido por cerca de 52,5 milhões de espectadores do Zewa Bruce Willis, fez uma participação especial em alguns episódios da série, sem receber pagamento, após perder uma aposta com Matteo Perrifriendes, foi indicada a 62 prêmios em Mi, e ganhou 6 deles Lisa Kudrow, interpretou a personagem Ursula Bufay e Madi Abolti ou antes de interpretar Poi Bufay em Friandes o apartamento de Joey Chandler tinha um pato e um galo como mascotes, que na verdade foram criados por um especialista em animais para a série lendário Pivote de Rosa o